Uhul! Terminamos as gravações, pessoal? Nós estamos brincando agora. Ai, ai! Pera, eu tô cansado. Menininho! Ai, mãe! Ai, ó! Boa! Pode que a gente... Pega ela! Ai, minha mãe! O que é isso? Tá de barulho! Pode pegar! Ei! Eu vou te balhando! Eu tô olhando! Eu tô tentando abrir! Levanta, mulher! Não pode ficar no chão assim! Cuidado! Não! Eu não! Ai! Ai! Isso aqui é a porta! Ai! 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 Tudo bem? Onde está você? Você tá querendo olhar, é? Não! Grita no ouvido, não! Vistinho que dói, tá amor! tá bom né quero brincar não vou terminar a gravação fica assim ó colocar em algum canal esse vídeo aqui sem edição a cabeça quando fosse levantar viu é o canto da morte aí o canto da morte não canto da eu tô vendo um pouco deixa eu fazer aqui espero que eu tô vendo um negócio ó a cabeça Vitor ó a cabeça é isso é o carrinho que foi isso e acabou E tchau 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 a qualquer canal Que não sei qual é